E o mundo está trabalhando nesse momento para ajudar o país. Está contribuindo de forma significante para que o setor ferroviário não pare, a gente continue operando e entregando os produtos no prazo deste fato. Nós temos que ter orgulho de como o nosso negócio é importante diante dessas adversidades. Nosso papel é fundamental, essencial para manter o Brasil transportando, seja carga ou passageiros. É com satisfação que durante este período tão difícil em que atravessa o país podemos exercer nossas atividades. Estamos dando o nosso melhor, pois entendemos que nossa empresa é essencial. Estou de quarentena em casa, vou fazer parte do grupo de risco. É uma condição que você tem que se acostumar, é um dia após o outro mesmo, controlar a ansiedade, mas é tranquilo porque isso vai ser meu papel. Apesar de a gente não estar fisicamente no local de trabalho, mas em casa a gente não está habituado, mas a gente tem que manter uma rotina, tá? Estou ansioso para voltar já, estar vindo com o pessoal, com a equipe. Eu espero estar breve e breve com vocês. Nós estamos aqui trabalhando vivo e gosto de remover na país. Para que você fique em casa se cuidando e preste a ajuda novamente. Eu vou fazer parte desse tipo. Somos todos o Obtec. 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 Houve orgulho por fazer parte da infraestrutura que mora o nosso país.